Oi, eu tô aqui pra fazer uma denúncia, uma denúncia muito séria, uma denúncia seríssima. Depois do Porto Alegre, depois do MAM, esses comunistas de merda aprontaram mais um. A CUP é aqui. Eu tô aqui pra falar do Pedro, o Pedroca, Pedro Dierô. O Pedro é um dos fundadores e um dos líderes atualmente do MBL. Não sou eu que tô dizendo não. É a revista Piauí, da Folha. Olha aqui. Aí você pode dizer, ah, mas a Folha, a Folha mente muito, a Folha é de esquerda, muito bem. Agora, olha aqui o que o Kim do MBL também falou sobre essa mesma matéria. Olha aqui. Ou seja, ele tá dizendo que não teve nenhuma novidade aí não. Que todo mundo já sabia dessas coisas que estão na matéria. Portanto, a matéria não é mentirosa, segundo o próprio MBL. O Pedro, o Pedroca, ele é, digamos assim, um guitarrista. Ele é um guitarrista de uma banda de... Eu não sei, não sei exatamente que porra é essa. Eu quero te comer de pé. Então me compra um picolé. Eu vou chupar, eu vou chupar. Eu quero te comer de pé. Então me compra um picolé. Eu vou chupar. Eu vou chupar. Só o palito vai sobrar. Porque essa galera não tem um pingo de talento pra fazer algo que preste. É um bando de bosta que precisa impor aos outros, que pague imposto pra eles mamarem nas tetas do governo. As novinhas estão descendo, elas estão de malandragem. Quero ver todas só na sacanagem. Novinha, vem cá, vou beijar até gastar. As novinhas estão descendo, elas estão de malandragem. Quero ver todas só na sacanagem. Novinha, vem cá, vou beijar até gastar. Se fosse eu, vá lá. Um comunista, safado, todo mundo fala que é comedor de criancinha mesmo, não é? Fundador do MBL? O que você acha desses artistas que falam sobre pedofilia com dinheiro público? Arthur, o que você acha? Se você quer ser um artista inútil lá no teu canto, beleza, seja um bosta lá no teu canto. Se você quer ser um artista inútil, pago com meu dinheiro, aí eu já tô puto. Agora, se você quer ser um artista inútil, pago com meu dinheiro, que pegue e incentiva crianças a palparem o seu corpo nu, aí desculpa, cara. Você já passou de todas as barreiras do aceitável. Arthur, o cara que faz essas letrinhas aí, que incita pedofilia, esse cara aí, ele ganhou pra cantar num festival que tinha a lei Rouanet. O festival chama Bananada. Era um festival até onde eu sei, de esquerda, com esse povinho e tal. O MBL tava lá tocando. Dois milhões e quinhentos mil reais da lei Rouanet, de dinheiro público, Arthur. Dinheiro público pra incentivar... Se é fundador do MBL e não aparece no vídeo, aí pode fazer vídeo com Nossa Senhora lambendo picolé, com vídeo incentivando a pegar as novinhas. Cadê o protesto? Por que é que você não monta um protesto aí na sede do MBL? Eu vou chupar, eu vou chupar. Se a balita eu vou chupar, eu quero é de calde de pão. Me compra o picolé, eu vou chupar, eu vou chupar. Só bem, 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 aqui se come bem. Bem, bem, meu bem, aqui eu não sempre bem. Bem, 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 aqui se come bem. Bem, bem, meu bem, aqui...